É o Sonic Soro, sejam bem-vindos a mais um vídeo e eu tô aqui com a minha tropa de elite Eu vou apresentar um por um, mas calma Ó, eu já quero que você deixe o like, se inscreva no canal e que possamos estar me ajudando aí Primeiro vamos apresentar Artuzinho, se apresenta aí Artuzinho Não, vai, vai, meu nome é Artuzinho Eu trabalho de jogar Free Fire, eu sou amigo do André Agora aqui ó, Aster 0,55 0,55, mano, o cara já começa, sou eu a que manda nem bug Fala galera, aqui é o Lucas, aqui é o Lucas Agora a gente vai ganhar, vamos fazer pulhar e vamos mostrar pra você que é muito bom Então, bora lá né, vamos mostrar pra vocês É porque do lado da nossa casa já tem uma festa Gente Se preparem, a gente vai jogar ranqueada Mas eu decidi falar com meus amigos pra gente poder ir no rush, cara Ir no rush Ir na quebrada mesmo A internet tá ruim, não reparem nisso, por favor A minha tá 27 Não reparem na minha internet Por favor Vejam, todos estão Menos eu que tô ali, triste Eu sou o único daqui Eu não sou tão feliz Triste Não, mas eu acho que que 55 tá meio quieto aí, né, tá meio quieto Lucas, chega mais pra perto, a galera não tá te escutando não, doido Eu vou passar a calma pro terceiro Vai, a calma tá contigo Ó, gente Pro vida que tá gravando o vídeo, a gente tem que proteger o André Se eu quero morrer, acaba o vídeo E eu decidi fazer um desafio, e eu decidi fazer um desafio, e eu decidi fazer um desafio com meus amigos Aqui, voltou, quem? Aqui, vai, aqui, vem Ó, o desafio é o seguinte Eu vou ter, por exemplo, eles vão ter que me proteger Aí a gente quer morrer, aí eles quer morrer, né? Tipo, meus amigos vão ter que me proteger, dando quase a vida deles Não, tipo, dando a vida dela, não Não ligue, é horrível Não ligue É, entende Então, simples Eles irão me proteger, e se eu morrer, acaba o vídeo Eu tô falando sério Acaba não Acaba o vídeo mesmo Dá pra te salvar ainda, meus corações É, dá pra poder salvar Mas, vocês vão ter que ficar me protegendo Eu vou ficar meio quieto, pra poder me concentrar no jogo, gente Que eu consigo jogar melhor, concentrar Eu tô com o que me entregui, sabe? Se alguém morrer, já... Eu sou o que tem mais pessoas na vida aqui, galera Aham Não sei Só não é mais chamada do que Henrique, né? Três formas, você não é tão feliz na vida Perto de Henrique Vamos tentar ele Gente, eu marquei um negocinho aqui pra gente Pra gente não poder ficar de novo Eu tô com o Kong, tá? Será que o Kong é quase inútil perto de mim? Porque eu consigo... Porque eu tenho como atirar na moita Só que fica... Só que você não consegue mirar, né? Mirando que dá, né? Não, mirando não A visão fica meio... Assim, ó Fica desmirando É o milagre Que não tem quase ninguém aqui no Klockdown É o milagre Gente, isso é uma raridade, tá? Em mil... Sério Em mil tentativas de jogar Eu acho que é 0,1% De chances de não ter quase ninguém na Klockdown Claro que a maioria deve ter tudo boot, né? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Aqui, ó Tem a K aqui, ó K, 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 K Eu tô de áudio Vem tá paradinho pra vocês É pra... É um recadinho pra as pessoas que estão assistindo o vídeo Um recadinho pra as pessoas que estão assistindo o vídeo Pera aí Porque é demais, eu tô demais Ó, é um recadinho pra as pessoas que estão assistindo o vídeo Tá, o que é? Nossa, um coração Um coração pra vocês, galera Muito obrigado por estar me apoiando Essas últimas semanas Muito obrigado mesmo, Klockdown Isso aqui também, ó E é ranqueado A gente tá fazendo cara assim, mas é ranqueado Ó Parabéns por estar assistindo o André André não, Sonic Soro Respeita, tá? Sonic Soro É o melhor das galáxias Mano, não entendi Gente, pra quem não sabe Eu tô jogando com um editor meu Estou jogando com um amigo meu E esse editor, cara Ele vai botar memes depois do vídeo E eu só quero ver Daqui a pouco tá aparecendo Um montão de memes na minha tela Vocês vão ver pela primeira vez O canal meu editado Pela minha primeira vez no YouTube Tu vai ter um vídeo editado De meus amigos Vai ser que é isso, né? Lucas, não tem aquele barril azul? Ai, me desce o botão aí, André Não tem, Lucas? Não tem, Lucas? Aquele barril lá Vê o que tem lá Eu deixei um item pra você Qual? Vai lá Eu deixei um item pra você Qual barril? Aquele azul lá O azul? Aham Aquele ali? É pra mim? Não É pra mim? É Caramba, mano O mal de Lucas é esse Que o cara O cara é esperto, né? Que é o quê? Eu fui também Mas eu fui aí Eu vou no montagem Mas o que explode É o vermelho Mas 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 Pra Não Ficar aparecendo Formação na minha tela É só você sair daí, né? Vem aqui Eu sei que tem um barril verde ali Ai, caraca Tem que seguir Tem? Pode ser Caramba Eu não iria, mano Ele, você Bota gel Loto Bota gel Loto que ele salva Caraca Eita Me deitado de águia Foge, foge, foge André Foge, foge, André Foge, André Foge, salva a gente aqui Morri Pega o tuc-tuc Pega o tuc-tuc Larinha no tapete Fala, eu vou morrer Corre, pô, corre, mano Vai lá no Vai lá no Relakit, relakit Rápido, rápido Vai lá no coraçãozinho Eu não sei Morrer Caramba, velho Meu telefone travou Acabou o vídeo Acabou o vídeo Acabou não, tá bom Mas acabou não, galera Acabou não, nós vamos jogar mais ainda Tá de supinagem Tá de supinagem com a minha cara Tô quase voltando pra platina 2, mano Tá de supinagem com a minha cara Bora que é em cima da faca agora Bora Bora Todo mundo tá cúpula, né Ah, você tá Eu tô cúpula ativado Sempre estou com ele Ele tá da força Vai, vai, vai Tá pronto aí Galera Galera Lucas aqui Ah, eu tenho a grande no botão Lucas Você sabe quanto é uma piada? Se for Tipo, a galera Foi isso que eu quero deixar esse vídeo um pouco alegrado Ah Existia Tinha três irmãos Cala Pum Cala a boca e respeito O O Calma aí O O O Pum cometeu um crime O respeito e o cala a boca foram tirar ele O cala a boca ficou O cala a boca entrou pra delegacia O respeito ficou na esquina Aí entrou Quando o cala a boca entrou na piscina Na delegacia Perguntaram pra ele Qual o seu nome? Cala a boca Aí o delegado falou Cadê o respeito? Ficou na esquina Afinal, o que você veio fazer aqui? Soltar o pum A piada mais antiga do universo Quem aí? Você não pediu pra contar uma piada É Poderia Mas Tipo, meio antiguinho Mas tá valendo Meio antiguinho Mas tá valendo Conte sua piada aí, Lucas Vai Bem Ih, não, não, não Nós temos que ir em cima da parte Desmatrizado Bora, bora Desmatrizado E bora Já é Remasterizado Mano Mano Se eu Caramba O Ted tá jogando com a gente O Ted Vocês não sabem quem é o Ted, né? Não sei não É um youtuber Bem famosinho também Eu sei quem é o Ted Então, acho que ele tá jogando Olha só Apareceu um nomezinho dele ali Em segundo lugar O Ted Pra trás, Arthur Pra trás, Arthur Você tá errando a direção Vai fazer aquele bug do bingolão, cara Ah, é bermuda Remasterizado 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 Ô, como é que tá diferente É que remasterizaram O bingolão Ih, não tem como cair, não É tipo É tipo É tipo Ai, caraca Vai cair Vamos abrir isso aqui, gente Ó, tem que abrir Mentira Ah, o bagulho não é pular Depois, né, não É Olha, Jade Você Olha lá, onde que caiu gente Olha lá, olha lá Só fala Que deram ter arma Ih, deram até um Ih, acho que ele tá solo, hein, galera Bora pular, bora pular Ele tá solo Será? Ah, não, não tá Não tá É, vocês se enganaram Eu fiquei É, vocês perderam quantos de vida Quando pularam Perderam, eu tô com 10 É, culto, tudo culto É, então Calma aí, mano Tem que recuperar a vida Tem, tem, tem Tem um Tem um aí, com barra Cuidado Eu falei Fica em cima, André Fica em cima Eu vou salvar o Lucas Calma Eu tô com 10 de HP, mano Gente, finalmente vocês irão ver O Abelino é que eu faço Já vai recuperar muito ainda Ai, meu Deus A Jade está aqui conosco Ô, Jade, você é tão bonitinho Parece mais a águia Toda bonitinha, toda corrompida Mas tá tudo bem A Jade, ninguém Não zoem a Jade, palhaço A Jade Não, vai cortar seus olhos Cadê a Jade? Caramba, Jade Você me abandonou, Jade Caramba A Jade nos abandonou, gente Ela tá voltando Vem, Jade A Jade tá bem com nada, galera Galera, a Jade tá meio tentadinha ainda Cadê a Jade? Jade? Rafael Jade Cadê você? Rafael, não, é que eu presto Essa é uma pedida, carinha Olha, galera Rafael é para a falta Caramba, Jade tá se transportando Vou tirar a Jade do jogo Não pode ver Eu vou aí Caraca, o André tá olhando pro seu A tábua E tô tirando, André Não, André Não Tá bom, atirando lá embaixo Estábua, não só Eu vou te salvar, Lucas A Jade me protege Ela tem um escudo invisível Não é? Daqui a pouco lá a Jade some E eu fico aqui sozinho Vai, Jade Voa e dance Olha só Como é que ela é linda Voando Finalmente Está voando Gente, pra quem não sabe Eu encontrei a Jade no meio da rua, tá? Tipo, um homem aí Me tirou Me tirou Eu comprar um pet shop Me tirou Eu comprar um pet shop Pronto, paguei Pet shop também não Ah, foi pet shop não Foi aonde então? Foi no... Vou levar Vou levar Nossa Vou levar Vou levar Eu vou levar Vou levar Eu vou pular Vem, estão salvando Estão salvando lá É lá que eu não vou Amém Eu vou pular Pular não que tem gente aí embaixo Já pulou Boa Eu tô ligado Que eu não tô triste Mas eu tenho que salvar meu amigo, né? Meu amigo não Meu primo Amigo é o André A gente é primo A gente é família Não, o André também é praticamente nosso primo, né? Ele quase vive com a gente Yeah Ok, vou pular Não, não Espera Nossa, fica tão preocupado É claro que só vai sobrar eu Eu sou um idiota Ô, ô Lucas Pode me dar um likezinho, por favor? E vocês também, galera? Dê um like no vídeo Olha lá Vocês viram, Lucas? Dê um like Não custa nada Você não vai gastar seu dinheirinho da semana Você não vai gastar nada Vou denunciar Depois o computamento toque Computamento, né? Como eu vou dar Comportamento Você me denunciou? Comportamento tóxico Você me denunciou? Sério? Com comportamento tóxico Sério que você denunciou ele, mano? Com comportamento tóxico Imagina... Ele tá muito tóxico Com essa colidinha de xalai Imagina ele toma banda Com comportamento tóxico Nossa, cara Você fica fazendo isso Mas pelo menos não fui eu Que apaguei meu canal no YouTube Eu não denunciar ele não 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 Se você denunciar Se eu pedir Eu vou poder denunciar você de volta Não, ele podia me denunciar Porque ele tava morto Ah, gente, vou pular Não, calma A gente vai pra aí E você vai pular Ô, malucão Aí eu ativo o Dimitri E eu com para a vida É Eita, a dança A dança não é legal Não é, já? Vai se prender aqui Ó, capa 2, capa 2 aqui, ó Gente Marca aí, marca aí Eu tenho que fazer a dança ali Capa 2, M4 E MP40 aqui, ó Gente, posso ser uma pergunta pra você Eu tô? Ele vai ativar o Dimitri E eu vou te dar a pistolada Gente, posso falar com a galera aqui do YouTube? Ali, ó Posso falar com a galera aqui do YouTube? Gente, vocês viram que o Lucas me deu um like? Será? Agora eu vou dar um like Não custa nada Dá um likezinho nesse vídeo Pra poder ficar bom, gente Calma aí, espera aí pra se proteger E vai ficar aí, né? O que? Se vocês deixarem um like nesse vídeo Eu vou me der like para comprar pão de queijo Me der like para comprar pão de queijo Eu decidi que eu vou fazer um suicídio Me desculpa Galera, a gente sem querer Morreu aqui Por Por Simples Espera Ficar com 20 vivos 20 vivos Ele podia estar com o Dimitri, né? Ou o Tiva Eu podia estar com o planador nesse momento É, mas podia estar com um lock, né? Ou um planador É mesmo, claro Gente, eu voltei a gravar aqui, infelizmente, todos morreram, infelizmente, né? Tudo infelizmente, tudo infelizmente É porque eu sem querer tive que sair aqui, porque meu celular é uma travada Por causa que amigos dele em um jogo aí, que eu ainda não me falou, eu fico chamando ele, aí foi lá na hora que ele sem querer clicou e foi lá e saiu no Free Fire Não é senhor Não é senhor Artuzito Calma aí, eu vou voltar aqui Já tá gostando Gente, enquanto vocês podem admirar meus skins bonitas Mas tem muita pouca pessoa que tem isso aqui é muito raro, muito raro O que é raro? Estudo pra você é raro? Não, isso aqui é muito raro Vou convidar vocês aí pra vocês saberem o que é muito raro Tá, calma Entra aí, entra aí Eu tô jogando o jogo do tac-tac da moto É só eu entrar Já pode me chamar já, tá? Calma, calma Calma, calma Eu vou morrer Ah, vai, vai pro lado Deixa eu ver agora, eu não dou a bala Eu dou a renta, pronto, foi O que é raro, Lucas? O que é raro? Isso aqui é um chapéu de 10 milhões de pessoas no Facebook É muito raro, muito raro É assim E também isso aqui, ó Esse chapéu aqui É, ganha ponto, ganha ponto Mas falta só um pouquinho, tá? Vou pegar pra eu ir pra... Diamante Chama, chama, chama Sim, sim Gente, desculpa aí, tá o bala, tá? São os vizinhos em causa da festa Olha só Isso aqui também é muito raro Isso aí é raro? É muito Eu te contei Eu tenho Até em grupo